Música Eles estão paralisando o jogo porque houve uma invasão aqui da torcida do Corinthians O estádio Martins Pereira tem capacidade para 12 mil torcedores Segundo a organização da partida, a expectativa era de 6 mil torcedores Lembrando que na Copa São Paulo de futebol júnior a entrada é gratuita São Paulo com esse evento aí, porque havia expectativa de respeito a protocolos Exigência de comprovante de vacinação, todo mundo usando máscara, testagem A gente está vendo aí muita gente já sem máscara, aglomeração, correria, empurra e empurra Gás de pimenta, os atletas já sofrendo esse efeito Muito triste que a gente tenha logo de início, na estreia do maior campeão da Copa São Paulo Esse tipo de situação Oi Vocês podem ter visto nas imagens aí os jogadores com a mão no rosto Ali tentando se proteger do gás de pimenta Em duas oportunidades, logo no início da partida, deu para ouvir aqui dentro do estádio Uma explosão, um barulho de bomba realmente ali, provavelmente lançada pela polícia ali E é por isso que vocês viram aquelas imagens dos jogadores tentando se proteger Inclusive eles saíram agora do gramado E foram ali para o túnel que fica atrás de um dos gols Cobrindo os olhos A aglomeração dos torcedores e da consequente conclusão com a polícia brita É, e tem informações Ela não é uma novidade Todos nós esperávamos isso Quem estava acompanhando hoje o que você trouxe Douglas A polícia É, e tem informações É, e tem informações Aplausos